Eu não estou dizendo que tarifa zero é o melhor caminho, é uma opção. Ele que escolheu lá, cada prefeito tem que fazer a sua análise. O que eu digo é o seguinte, o transporte coletivo é um excelente indutor da economia, da acesso à cidadania, da pessoa poder se locomover. Sim, isso é um direito humano, é necessário, é fundamental. O que aconteceu em Caucaé? Em um mês, quase triplicou já. Muito, vou dizer as palavras como eu ouvi, muito mais do que dobrou. O centro de Caucaé está bombando, todo mundo tendo acesso à locomoção, à mobilidade, que não é como a gente imagina que é. Pode ser barato para algumas pessoas, mas para muita gente é muito caro. Surpreendeu muito, então. Surpreendeu demais. Eu jamais imaginei que tão rápido fosse ter um aumento tão grande na demanda como eles estão tendo. E perene o dia todo, que é uma coisa que sustenta muito o transporte coletivo hoje, que é um dos nossos principais pilares para conseguir ainda manter, porque atravessar a pandemia está sendo um desafio tremendo, é o vale-transporte, que é o transporte pago pelos empregadores. Sim. Que ele é em cerca de 40% da nossa demanda. E ele se concentra muito nos horários de pico. Um horário de pico, é. E aí você vê aquele vale na demanda, nos horários que são para ir para comércio e outras coisas. Lá em Caucaé a coisa virou uma constante. Uma linha constante. Uma linha constante, porque as pessoas não estão mais enfrentando o limitador de uso que é o pagamento. O pagamento. Volto a dizer, não estou defendendo que seja tarifa zero. Tem várias políticas que cada um pode estudar. O que cabe para a minha população? Um real, dois reais, três reais. Cada um avalia o seu. Quatro reais. Você precisa fazer essa análise.